Biden, demonstrando bastante irritação, alega que a mídia martela ele por alguns pequenos erros, confusões com nomes, mas não expõe grandes erros do seu adversário. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o bloqueio da Finlândia em relação a sua fronteira com a Rússia, porque, de fato, o parlamento finlandês aprovou essa nova proposta, e também do governo iraniano, que alega, pessoal, agora com um novo presidente, conhecido como Bezeshkian, que é o cara mais reformista, que já pregou no passado um alinhamento maior com o Ocidente, que existem parceiros históricos, como Rússia e China, que devem ser valorizados, mas que vai buscar uma negociação com os Estados Unidos e também da resolução em Gaza. Será que, de fato, pessoal, o Irã pode ser um ponto de concórdia aí nesse mundo tão bipolarizado? Ao mesmo tempo, a gente tem falas duras da Coreia do Norte, do próprio Irã, da China e da Rússia, alegando uma nova Guerra Fria, que ela está se formando, e o documento do OTAN é um elemento mais que comprobatório desse fato. Enquanto isso, a Coreia do Sul anuncia um novo armamento a laser contra os norte-coreanos e uma aliança histórica com os Estados Unidos, com a instalação de equipamentos nucleares de dissuasão contra os norte-coreanos. Sim, armas nucleares e em solo sul-coreano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, que eu, para o seu Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção. Com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O coronabook é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então, clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato, o Biden, ele demonstrou um certo cansaço, mas não cansaço do ponto de vista físico, porque está idoso, não nesse sentido. Mas uma certa irritação com o comportamento da mídia americana. E é mais ou menos o que eu tinha falado para vocês, né? A entrevista que ele deu pós-cúpula da OTAN, pós-cimeira da OTAN, da comoração dos 75 anos, foi uma entrevista coletiva, sem o teleprompter, sem nada para ele ler. E ele nunca foi nosso, que grande orador. E com a idade, claro, ele foi piorando bastante, inclusive. E ele até que mandou bem. É fato, pessoal, comparado as devidas proporções em relação ao debate que ele teve com o Trump. E as suas entrevistas, ele não foi mal, ele foi contundente, ele foi assertivo. Então, acho que ele mandou bem, né? O problema é que ele confundiu o Zelensky com o Putin e a Kamala Harris com o Trump na sua fala. E que nem eu falo, professor, isso é um grande problema? Assim, eu não acho, tá, que seja um grande problema se fosse um fator isolado. Ah, ele confundiu dessa vez, uma pequena confusãozinha. Pô, galera, eu também, às vezes falo alguns nomes errados, tá certo? Que assim, uma coisa sou eu produzindo conteúdo para o YouTube, Outra é um presidente que vai chamar o Zelensky numa plena guerra contra a Rússia E chamar o Zelensky de Putin. Eu sei que existem, né, as devidas proporções, Mas eu acho que apenas erros de nomes não justificariam uma pressão tão grande. A questão é que um, é um acúmulo, né, de coisas. É um acúmulo de medidas, é um acúmulo, assim, de comportamentos que ele tem um pouco estranhos. Então, esses erros, se eles fossem pontuais, acho que não gerariam grande comoção. Mas como eles vêm de uma estreia de uma série de acontecimentos, Por isso que as críticas, elas são maiores. Só que o Biden reclamou. Ele alegou, pessoal, que o Trump, ele também confunde nomes. Por exemplo, já chamou a Nancy Pelosi de Nicky Halley e vice-versa. Inclusive falando, por exemplo, que ele tá sendo martelado pela mídia americana Por fazer algumas críticas, né, por fazer algumas confusões com nomes e tal. Mas que grandes erros que o seu adversário comete, Como, por exemplo, quando ele chamou o Putin de gênio maravilhoso, Segundo o Biden, claro, por conta da invasão da guerra russa-ucrânia, Ninguém fez uma crítica tão grande. Agora, se ele confunde o nomezinho, se ele fala alguma coisa errada, pronto. A mídia já desce bastante em cima dele. O que pareceu com essa declaração é que ele está cansado, Cansado no sentido, né, de estafado com as críticas e com as perseguições. Só que é assim. Se o Trump cometeu um pequeno deslize, Pô, galera, não é uma coisa tão recorrente. Se o Biden comete um pequeno deslize, Pô, de novo, ele já tá sendo pressionado. É George Clooney, é Michael Douglas, É 90 milhões de dólares Que financiadores de campanha do Partido Democrata Não darão para o Partido Democrata Enquanto o Biden for o candidato, entende? Então a pressão em cima do Biden tá gigantesca. Sim, ele vai ter que ser a prova de falhas. E na condição que ele tá, Não sei se isso vai ser exatamente possível. A gente teve também, pessoal, uma notícia bem importante Ligado ao parlamento finlandês Que aprovou o fechamento da fronteira. Na verdade, né, o controle maior da fronteira Entre Finlândia e Rússia. A gente fala de uma fronteira Historicamente bastante disputada, inclusive, tá? Entre os dois países. E que tem um pouco mais ali De 1.200, 1.250 quilômetros de extensão. Essa fronteira, Depois que a Finlândia entrou pra OTAN, Recém-ingressa na OTAN, Ela ficou muito mais tensa, por quê? Porque representa uma preocupação Cada vez maior que a Rússia vai ter Porque com a entrada da Finlândia, Que tem 1.250 quilômetros de fronteira, Com a entrada da Suécia, por exemplo, Você pega toda aquela região do Mar Báltico, Agora só o esclave de Kaliningrado, Que é um território russo, E é uma região geopoliticamente super estratégica, Isso demonstra uma certa preocupação da Rússia. E aí, a Rússia estaria, segundo a Finlândia, Fazendo uma tática de guerra híbrida, Que não é nova, Mas que já foi feita também por Bélaros, Inclusive, segundo a Polônia, E segundo a Finlândia, Com a autorização dos russos. Qual que seria essa tática? Você usar refugiados ou imigrantes Com uma arma de guerra, Uma arma de desestabilização. Segundo a Finlândia, Desde que a Finlândia, Ela foi aceita pra fazer parte da OTAN, A gente já teve 1.300 pessoas Que chegaram ao país, Vindos da Síria, Vindos da Somália, E supostamente, Esses refugiados ou esses imigrantes, Eles teriam entrado pela Rússia, Mas não com a intenção de ficar na Rússia. Eles teriam sido convocados pelo governo russo, Pra entrar pela Finlândia, E causar uma crise dos refugiados, Na Finlândia. A mesma acusação já foi feita, Por exemplo, Contra Bélaros, Alegando que refugiados do Afeganistão, Da Síria, Do Iraque, Eles são atraídos pra Bélaros, Mas não pra ficar na Bela-Rússia, Exatamente. E sim, Serem mandados pra Polônia, E aí da Polônia, Estando na União Europeia, Tem um trânsito muito mais facilitado ali, Dentro do leste europeu. Entende? Professor, isso é verdade? A Rússia alega que não, tá? Que é mais uma guerra de propaganda, Que é mais uma mentira falsa, Contra os russos. Mas é fato que os finlandeses, Bloquearam a passagem, Pelo menos o livre trânsito, né? Entre Finlândia e Rússia. A gente teve, pessoal, também, Palavras importantes, Do presidente, Do novo presidente iraniano. A gente sabe, né? Que desde a morte do antigo presidente, Que era um cara muito mais ligado à religiosidade, Era conhecido como o carniceiro de Terã, Só pra vocês terem uma noção, né? Do que ele representava. A gente teve a eleição do Bezeshkia, Que, na verdade, É quase um contraponto a isso. Claro que ele tem uma ligação religiosa Bastante forte com o mundo islâmico, Mas ele é um médico, Ele é um cientista, Entende? E ele tem um caráter um pouco mais reformista, E já defendeu no passado, inclusive, Uma aproximação maior dos iranianos, Junto aos Estados Unidos, Junto ao Ocidente, Tentando fazer algum tipo de política Pra tirar as sanções do Irã. Entendam, Não é que ele é a favor dos Estados Unidos, Não é isso? Mas ele defende uma política de reaproximação, Ou de aparar as arestas, Para bem do país persa, Para bem, Para o bem aí dos iranianos. A grande questão, É que como eu falei pra vocês, Embora ele seja o presidente, Ele não é exatamente o grande líder do país. O grande líder é a figura do Ayatollah, O Ayatollah Kamenei. Que, galera, convenhamos, Vai continuar com a mesma política Que tinha antes da troca, né, Da morte aí do presidente, tá? Mas é fato que é uma figura Que no mínimo algum tipo de representatividade ele tem. E aí esperavam ser algumas palavras, né? Poxa, então isso quer dizer agora Que o Irã, Ele vai abandonar essa liderança Do eixo da resistência, Vai abandonar a liderança do Hezbollah, Da Síria, do Hamas, Da jihad islâmica, Esse contraponto a Israel no Oriente Médio. Já que o presidente tem uma política Um pouco mais apaziguadora. E a resposta aparentemente é Não. Por quê? Tanto porque o Ayatollah continua o mesmo E ele é que define as políticas do país E também porque o Pesach Kian Já falou, pessoal, Que ele vai tentar, por exemplo, Buscar estabelecer Parcerias com seus antigos aliados. Que ele é um cara que demonstra a fidelidade. Ele sabe que ao longo dos anos, Em momento de dificuldade, Quem apoiou os iranianos Foram os russos e os chineses. E o Irã precisa demonstrar Essa gratidão agora. Alegando que o Irã, Ele pode ser um ponto importante Para estabelecimento de uma paz Entre Rússia e Ucrânia. Eu praticamente não acredito Estar nessas palavras. Mas são palavras do novo presidente. O Irã acha que não tem Esse peso geopolítico Para ser um, enfim, Mediador pela paz. Aí deram mais um momento De grande confusão, claro. Mas falou também Da questão palestina. Alegando que ele vai usar Sua influência Frente aos outros países árabes. Lembrando que o Irã não é um país árabe, É um país persa, né? Mas é uma liderança islâmica Desse autodenominado Eixo da resistência Para tentar estabelecer Algum tipo de processo de paz. Hoje, Israel fez um grande ataque A caniunes. Supostamente aí Para pegar a liderança do Hamas. Então assim, Porto, próximo, Não sei muito, tá? Mas falou que vai tentar estabelecer Algum tipo de processo de paz. E teceu críticas aos Estados Unidos. Alegando que o Irã Porque a gente sabe Que os americanos Eles sancionam os iranianos Muito porque os Estados Unidos Alegam que o Irã Ele enriquece o urânio Para fins bélicos Para fins de armas nucleares. O Irã fala Que o seu sistema de defesa Ele é exclusivamente Para fins pacíficos Ao seu enriquecimento de urânio. Então eles não enriquecem o urânio Para desenvolver armas nucleares. Claro que a AEA Agência Internacional da Energia Atômica Fala que hoje O nível de enriquecimento De urânio do Irã Já está próximo De uma arma nuclear. Então são palavras Conta palavras, né? Mas ele fala Que ele vai tentar Buscar sim Algum tipo de conversação Com os Estados Unidos Mas os Estados Unidos Não pode manter Essa política De ficar julgando Um contra o outro E ficar instigando Um conflito geral No Oriente Médio. Ou seja Apesar de no passado Ter algumas palavras Um pouco mais apaciguadoras Com os Estados Unidos Aparentemente Esse não será O seu mote De política pública. Para finalizar Pessoal A gente teve também Algumas notícias Importantes Em relação Ao que está sendo chamado De a nova guerra fria. Eu falei para vocês Que a OTAN Ela soltou um documento oficial Com alguns pontos importantes Colocando a China Como um financiador Decisivo para a Rússia Então a China Também é um inimigo da OTAN Colocando que a Coreia do Norte E os russos Claro, são inimigos E estabelecendo Uma série de acordos Acordo de quebra-gelo Por exemplo Na região do Ártico Super estratégico Rotas comerciais Exploração de combustíveis fósseis Livre trânsito De armamentos Entre Bulgária Romênia Grécia País são membros da OTAN Próximos ali da Rússia E principalmente a instalação De sistema pessoal De mísseis de longo alcance Na Alemanha A partir de 2026 Com uma tática de dissuasão Contra os russos Quando você analisa Geograficamente falando Você tem a Rússia A Ucrânia A Polônia E a Alemanha A Alemanha é o primeiro país Dessa chamada Europa Ocidental Entende? Então a instalação Desses mísseis de longo alcance O próprio Peskov Que é o porta-voz do Putin Considerou o pessoal Como uma prática Com uma amostra De que a Guerra Fria Está voltando Tanto que Logo depois Que a gente teve O anúncio Desse documento A China começou A fazer grandes exercícios Militares em Taiwan Com o Japão Até colocando Uma prontificação Alegando que a China Parece estar próxima De invadir Taiwan Aproveitar esse momento De grande conturbação Geopolítica internacional Para invadir O território de Taiwan E foram feitos Também exercícios militares Estão sendo iniciados agora A China Que já estava fazendo exercícios Com Bélarus Agora vai começar A fazer exercícios também Com a Rússia Tanto equipamentos aéreos Como equipamentos marítimos Ou seja Perceba a amostra Dessa nova Guerra Fria Mas além disso Pessoal A gente teve também O anúncio Por exemplo Da Coreia do Norte Falando Que o documento Da OTAN É um documento ilegal Contra o direito legítimo De países soberanos E promove Uma nova Guerra Fria Palavras muito parecidas Da China Que já alegou isso Com a Aliança Alcos Que já alegou isso Com a Aliança Quad Por exemplo Que são os americanos Instigando uma nova Guerra Fria Também na região do Pacífico E a Rússia falou palavras Também muito parecidas Inclusive Em relação a Coreia do Norte A Coreia do Sul Que participou da Cúpula da OTAN Embora não seja membro da OTAN Assinou um pacto Um pacto Estados Unidos E Coreia do Sul Que garante Pessoal Um sistema de dissuasão Alargado Para combater As ameaças nucleares Eles vão implantar Recursos nucleares Nos Estados Unidos Tanto na Coreia do Sul Quanto também Nos arredores Para caso Haja algum tipo De utilização De equipamentos Dos norte-coreanos A resposta Contra a Coreia do Norte Seja uma resposta Rápida Esmagadora E decisiva Palavras da Coreia do Sul E palavras dos Estados Unidos Ou seja Além do acordo De instalar Momentaneamente Ali periodicamente Submarino De propulsão nuclear No porto de Busan Na Coreia do Sul E da Coreia do Sul Querer produzir Até mesmo Suas próprias armas nucleares Pelo menos Segundo os setores De governo Os Estados Unidos Vão implementar Armamentos nucleares Não só na Coreia do Sul Como também Nos arredores Na ilha de Guan Nas Filipinas Não sabemos exatamente Tá? Não foi tão decisiva Assim A fala Mas fato é Que a pressão Em cima do Kim Jong Aumenta bastante A gente teve também A Coreia do Sul Aí não exatamente Com relação com os Estados Unidos Mas anunciando O seu novo projeto O projeto Star Wars Professor Projeto Star Wars Sim, tá? Armas a laser Sendo utilizadas Na fronteira Com a Coreia do Norte Essa tecnologia Ela é inovadora De fato, né? Pelo menos assim Usada largamente Em campo de batalha E essa arma Ela é silenciosa Não utiliza munição É só apenas Energia elétrica, claro E custa mais ou menos ali Uns R$7,80 Por disparo Ou seja É relativamente barato A ideia, pessoal É que o laser Ele vai promover O aumento da temperatura Derretendo O equipamento externo Os equipamentos internos E destruindo Inclusive, né? Os drones aí Que possam ser utilizados Pelos norte-coreanos Na área de fronteira É uma tecnologia inovadora Que vai começar A ser implementada Mas claro, pessoal Que no futuro Segundo o próprio A própria Coreia do Sul Pode também destruir Mísseis balísticos E também prevenir Possíveis ataques aéreos Ou seja Tecnologias cada vez maiores Dispostas no campo de batalha Na península coreana Como eu falei O Putin Fez um acordo Com o Kim Jong-un Um acordo de defesa mútua Caso algum país Ataque a Coreia do Norte A Rússia tem a obrigação Hoje De defender os norte-coreanos E vice-versa, né? Caso algum país Ataque a Rússia Aparentemente Colocar armas nucleares E o projeto Star Wars Com armas a laser Contra os norte-coreanos Não é muito Apaziguador Na região E aí, pessoal Guerra Fria Tá de volta? Na minha opinião Nunca acabou, tá? Ela apenas se modificou Não é mais Capitalismo contra socialismo E sim Dois grandes bóculos Que buscam Cada vez mais A sua hegemonia Belezinha? Pessoal Se vocês curtiram o vídeo Então, ó Já deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Beijos, abraços E tchau, tchau